O tablet Disney Os Vingadores é um super lançamento com conteúdo personalizado, software exclusivo, wallpapers, jogos e ícones com design dos super-heróis da Marvel. Além dos pré-instalados, estão disponíveis para download centenas de outros conteúdos na Play Store. Possui case emborrachado, resistente a quedas, garantindo proteção e durabilidade ao produto. Com tela de 7 polegadas, todos os programas ganham mais brilho e nitidez, permitindo uma perfeita visualização dos programas. Seu sistema operacional Android customizado garante melhor aproveitamento de memória, que é de 8 GB de memória flash para armazenamento de dados. Com o processador quad-core, permite que os jogos e aplicativos sejam acessados com rapidez, além de um rápido desempenho de vários aplicativos ao mesmo tempo. Para registrar as brincadeiras da tour, possui câmera selfie de 1.3 MP e câmera traseira de 2.0 MP, além de entrada para cartão micro SD expansível para até 32 GB, para guardar as melhores fotos. O acesso à internet pode ser feito via Wi-Fi ou, se preferir, utilizando um molde em 3G.